Olá, você sabe o que é vitíligo? Essa doença ainda rodeada de muita desinformação e preconceito, que mesmo sendo intransmissível, torna seu portador um paciente solitário? É, porque mesmo não causando dor física, o vitíligo ataca diretamente a autoestima do paciente, na medida em que provoca despigmentação da pele, causando manchas brancas dos mais variados tamanhos. E para tratar desse assunto, convidamos a doutora Daniela Antello, assessora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e a digital influencer Gabriela Medeiros, portadora de vitíligo, que passou 10 anos sem usar short ou ir à praia, e hoje é modelo e exibe suas manchas sem o menor receio. Olá, minhas queridas convidadas, tanto doutora Márcia quanto a digital influencer e modelo Gabriela, que prazer recebê-las aqui nos estúdios virtuais da TV Alerj. É um prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema, que eu estudo desde que me formei, então são quase 20 anos ali, diariamente acompanhando o que tem de novidade, pesquisas, enfim. Então é um prazer estar aqui, poder bater um papo com vocês e com a Gabriela. ensinar um pouco pra gente disso, né Gabriela, que você vivencia. Você já nasceu com vitíligo, você adquiriu ao longo da vida, conta pra gente. Claro, olá, prazer, meu nome é Gabriela Medeiros. Bom, eu não nasci com vitíligo, eu tive vitíligo com 5 anos, o meu vitíligo é de cunho emocional, né, após o falecimento do meu pai, o vitíligo apareceu quase que como se fosse uma resposta do corpo mesmo. E ele vai crescendo ao longo dos anos, né, e aí vai complicando, porque como sou negra, o vitíligo em mim, ele aparece muito. E ele apareceu bem na área dos olhos, então eu sou muito vaidosa, sempre fui, e a cobertura da área dos olhos sempre foi muito difícil pra mim. Então eu me cobri com maquiagens, quando começou a aparecer o resto do corpo, foi nos joelhos, nos cotovelos, eu sabia que não teria como eu esconder nessas áreas, então eu sempre usava roupas mais longas, que cubrissem essas áreas. É complicado, porque começa com o preconceito conosco mesmo, né, porque a gente nasce vendo que temos que ter a pele perfeita, sem manchas, isso a gente é bombardeado. Então a gente já tem esse preconceito com a nossa pele, e aí a gente vê outras pessoas olhando torto, ou encarando, rindo, a criança apontando, e aí fica um pouco difícil, mas com o tempo, graças a Deus, através de representatividade, de notícias como essas, né, pessoas falando sobre o preconceito tem sido um pouco menos. Nossa, doutora Daniela, como a Gabriela fala bem, né, discorre bem sobre o assunto, bem resolvida, e eu queria perguntar, senhora, o que leva uma pessoa, quer dizer, a Daniela já disse que tem o cunho emocional no caso dela, mas existem outros fatores, doutora, que podem... Isso, isso, até enquanto ela estava falando aqui, eu fui tomando nota, até pra poder fazer alguns comentários, né. Na verdade, quando você perguntou se ela já nasceu com vitíligo, na verdade, o vitíligo é uma doença adquirida ao longo da vida, né, a gente não tem normalmente, quando a criança, o bebê nasce com manchas brancas, normalmente são manchas genéticas de outra natureza. Então o vitíligo, ele é muito frequentemente causado ou desencadeado por fatores, né, com estresse emocional, questões emocionais mais fortes, muito comum o falecimento, né, de uma pessoa muito próxima, né, de um parente de primeiro grau, que dá aquele pontapé. Só que, na verdade, ele não é psicológico, né, ele não é emocional, ele é genético. Então a gente nasce com uma carga genética, e ali tem alguns genes associados ao vitíligo. Aqueles genes podem ficar adormecidos do resto da vida, a gente passa por essa vida sem saber, né, até que a gente tenha tendência. Mas, eventualmente, fatores, a literatura aponta 30%, eu vou te dizer, na minha experiência prática, quase 99%, né, de fatores emocionais desencadeando ou agravando, né, o vitíligo. E, embora ele seja, assim, muito frequente na face, em termos de tratamento, a face é que tem melhor resposta, né, e a Gabriela falou, né, que surgiu com 5 anos. É muito comum mesmo, assim, o surgimento na criança, na adolescência. A maior parte dos casos acontece até os 20 anos de idade. Nada impede que aconteça na idade adulta ou mesmo na terceira idade. Mas, normalmente, é criança e adolescente o início do quadro. Mas a senhora disse que se adquire ao longo da vida, no entanto, que tem uma carga genética. Então, a senhora não tem, não existe na literatura casos de pessoas que já nasçam com a doença. É, normalmente, quando nasce com manchas brancas, são outras questões, né. Então, você tem uma questão genética, com fatores emocionais despertando aquela genética, mas, realmente, você tem, assim, um desequilíbrio imunológico, uma doença autoimune, em que células do organismo começam a atacar as células da pigmentação, né, que dão pigmentação à pele, né. E, Gabriela, você, como que você começou a resolver isso dentro de você? Porque, hoje, nós estamos vendo a sua imagem, uma menina linda, né, e que se aceita e se ama. E que, portanto, todo mundo aceita e todo mundo ama. Qual foi o gatilho? A partir de que que você começou a conseguir resolver essa coisa que, antes, para você, era um problema e, agora, virou até um marketing, né, porque você, agora, diz que não é doença, as pessoas te seguem, você é uma referência e um exemplo. Qual foi o gatilho? Qual foi o pulo do gato? Bom, é difícil falar. Eu acho que é um processo, né. Desde que eu comecei o tratamento, realmente para curar o vitílico, né, não tem cura, mas tem tratamento, eu acho que, desse ponto, eu já comecei a entender um pouco mais sobre mim e por que que eu deveria curar algo que não tem cura, né, tratar algo que não tem cura, que Deus que fez. Mas esse gatilho mesmo surgiu através de muita representatividade. Foi a modelo, o Amy Harlow, que apareceu, maravilhosa, todo mundo achava ela linda, acha ela linda, né. Então, me deu muita força essa modelo e outras pessoas também, como influências do Instagram, que mostram a cara, que falam, nós somos lindos. Então, na pandemia, por incrível que pareça, porque o vitíligo, por ter esse cunho emocional, muitas pessoas que têm vitíligo na pandemia, o vitíligo espalhou pelo corpo, né, aumentou. O meu, pelo contrário. Na pandemia, eu criei o Instagram, né, o Makeup Vitíligo, e comecei a me expor, a postar minhas experiências, o que eu já vivi, e comecei realmente a me aceitar, a me achar bonita. Então, o gatilho, eu acho que é essa questão de você se sentir possível. Eu vi uma modelo, muito linda, que todo mundo achava maravilhosa, das melhores passarelas, e tem vitíligo. Eu falei, por que eu também não posso ser linda e me sentir possível também? Então, eu acho que o gatilho foi esse. Mas tudo é um processo. Doutora, a Gabriela falando da representatividade, dos tratamentos aos quais ela se submete, quais são os tratamentos que quem nos acompanha agora e que tem a vitíligo e que ainda não conseguiu essa libertação que a Gabriela, né, já é feliz, graças a Deus, quais são os tratamentos que a senhora pode oferecer para minorar as pessoas que ainda estão com esse problema? Eu vou falar dos tratamentos, mas antes, eu acho que a gente está num momento muito feliz, né? Só essa oportunidade de estar aqui, a gente falando abertamente, assim, sem tabus, isso é uma coisa porque é uma doença que merece ainda muito esclarecimento, né? Claro que já avançou muito com representatividade, com Instagram, mas muitas pessoas às vezes não acessam o Instagram, então a gente precisa, né, de momentos como esse para a gente poder esclarecer. porque, de fato, né, a Gabriela estava contando, teve um processo, teve um momento inicial, às vezes difícil, depois um processo de aceitação, então, assim, eu vejo com frequência na minha prática que é um processo e que o portador de vitíligo tem que ficar atento para que aquilo não vire uma bola de neve, né? Se o estresse ajudou a desencadear o vitíligo e aí o vitíligo aparece, a pessoa fica mais estressada e a pessoa fala, gente, por que eu sou assim? E aí fica aquela bola de neve que a gente tem que cortar esse ciclo, né? Eu, conversando aqui com um psicólogo do Centro de Tratamento de Vitíligo, uma vez ele fez uma referência, por exemplo, ao envelhecimento, né? O envelhecimento, que o dermatologista também trata, que não é um processo fácil, algumas pessoas, né, levam melhor, outras não, né? Eu vejo o corpo mudar, mas o envelhecimento é algo que vai acontecer com todo mundo, né? E é uma coisa progressiva. Muitas vezes o vitíligo nem sempre é tão lentamente progressivo, né? Às vezes ele aparece de uma forma mais rápida, né? As manchas podem evoluir de uma forma mais rápida. Então, é necessário, assim, realmente, assim, um apoio, né? Um apoio da sociedade, um apoio da comunidade médica, do dermatologista, para que a gente entenda ali o processo e possa ajudar, né, ali os exportadores de vitíligo. Quando a gente diz, assim, que não tem cura, né? Assim, na verdade, o médico se acha muito Deus, mas a gente cura muito pouco, né? Hipertensão arterial não tem cura, diabetes, doença da tireoide, psoríase, né? Tendência, obesidade, mas tudo isso tem tratamento, né? Eu falo, a gente não vai mudar o código genético de ninguém, né? A gente continua sendo filha dos nossos pais e das nossas mães, né? Mas a gente pode modificar, né, a expressão daquela doença. Então, a pessoa pode ter hipertensão arterial e ter pressão normal, né? E aí tem que ficar acompanhando. Em relação ao vitíligo, a gente sabe que as manchas, né, não doem, não coçam, né? Não vão levar o paciente a um pronto-socorro, mas causa muita alteração, né? Ali de autoestima, né? De estigma, né? O que a Gabriela falou, puxa, a pessoa começa a me olhar, tem uma história de um repórter, esqueci o nome dele, depois a gente pode pesquisar, americano, né? Um negro super famoso, ele até escreveu um livro sobre isso, que durante dez anos, imagina, ele tinha vitíligo na face e antes de chegar na emissora, não lembro se é NBC, ele ficava se maquiando, né? Ele não usava o maquiador da emissora, ele já chegava. Então, imagina, assim, ele ficou anos, assim como a Gabriela estava falando ali, que não queria espor as pernas, ele ficou anos da vida, dependendo da maquiagem, sem contar para as pessoas, né? O cara que estava ali na TV diariamente, o âncora de um telejornal. Então, imagina, assim, tudo que, né? Aquele sofrimento que a gente, isso poderia ter sido evitado, né? Claro, assim, a decisão de tratar ou não tratar é uma questão individual, mas, de fato, assim, quem tem vitíligo tem que estar tendo, porque outras doenças podem acompanhar. Diabetes é mais frequente, doença da tireoide é mais frequente. A gente sabe que a gente tem melanócito também nos olhos, nos ouvidos, então, algumas outras alterações autoimunes devem ser acompanhadas. Em relação ao tratamento, o tratamento do vitíligo, ele é baseado num tripé. A gente usa algumas medicações orais, alguns suplementos antioxidantes, às vezes, corticoide oral com acompanhamento médico nos momentos de crise, de maior intensidade das manchas, a fototerapia. E aí existe uma fototerapia com uma luz como se fosse um sol purificado. A gente sabe que o sol que a gente pega na praia ou no dia a dia, ele tem uma parte boa que dá bem-estar, produz vitamina D, bronzeia a pele, mas ele tem a parte do câncer de pele, do envelhecimento. Então, os cientistas criaram lâmpadas que seriam um sol purificado, digamos assim. E aí a gente chama de UVB de banda estreita. E aí existem várias modalidades. Então, é um tratamento seguro, que inclusive criança pode fazer. Então, a gente tem medicamentos orais, a fototerapia e tem medicamentos em creme. E sempre com orientação do dermatologista. Nada de buscar a internet é boa para se informar, mas não é boa para procurar um tratamento e replicar. É automedicação, né? Automedicação. É, não pode. Não, e às vezes, assim, até no intuito de ajudar, a pessoa quer compartilhar a sua experiência. E às vezes, o que é bom para um, não é bom para o outro, né? E o Brasil é o país da automedicação, né? Todo mundo vai, ele diz, não, minha vizinha, fulano aqui, até no intuito de ajudar, ah, mas, assim, tem que ter uma orientação do dermatologista, né? Ah, doutora, eu fico muito feliz, sobretudo, da TV Alerj, né? A proporcionar tanto à senhora quanto à própria Gabriela e aos espectadores essa oportunidade da gente estar divulgando essa doença que é silenciosa e que antes era um tabu. E a TV Alerj contribui com a sua fração na sociedade para desmitificar e tornar esse momento o máximo possível com agradabilidade, não é verdade? E agora a gente tem que ir para um rápido intervalo, hoje, entrevistando a doutora Daniela Antello e essa modelo linda a Gabriela Medeiros, que é portadora de vitíligo e é muito feliz. Então, você fica com a gente que nós voltamos rapidinho. E aí